Oi gente, eu sou Pepe E eu sou a Mamis E hoje o que a gente tá jogando? É a luta de Stickman Então bora lá, segundo mundo Meu Deus, olha isso, vai Você é o azul e eu sou o amarelo, tá? Vai, um, dois, três e vai, luta! Ou não, eu tenho que segurar Marreta, marretão, acabo comigo agora De montão É verdade, eu vencei Marreta, dois, três e gol! Ah, mãe! Tô feinha! Mãe, tchau bebê, você tá de fadinhos Você tá caindo no mundo Mas eu vou correr, ou não, ou não Eu tenho que correr pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado Não! Que isso gente, eu tô bugada aqui, eu tô caindo Ah! Você foi parar na água, não morreu ainda Eu vou te dar uma espanada Um, dois, três e gol! Agora você vai ver! Pum, 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 pum! Vai, Herminha! Teleporte! Ah! Que isso? Você vai parar onde? Ah! Você se teleporta de um buraco pro outro, você caiu na água Você, não acredito! Não acredito! Você morreu! Não acredito, mamãe! Você morreu! Ixi, agora a gente tá preso! Isso mesmo! Ai, não! Vai, peraí! Carre, mamãe! Eu tô tentando segurar a minha lança, eu vou dar em você agora! Tu! Oh, não! Oh, não! Você está me derrotando! Vai! Agora eu vou dar em você! Vai! Vai, eu tô acabando com a sua loja agora! Nossa! Eu vou cair! Você... Agora! Não! Não! Oh, não! Para de me atacar! Eu caí! Você morreu! Meu Deus! E pessoal, não se esquece de deixar o... Like! Se inscrever no canal! E ativar o sininho das nós! Notificações! Porque sempre tem um monte de risco novos! E a mamãe, eu já fiz ela morrer! Ai, não! Nem comecei já morri! Vai, demais! Ai, demais! Ai, demais! Ai, demais! Você morreu! Isso! Eu sou demais! Ai, ai, ai! Eu sou demais! Uh! Cai! Oh, não! Oh, não, 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 não! Eu vou dar para retar! Oh, marreta, marretão! Sai daqui que eu vou dar, sei lá, o nome disso que eu tenho comigo! Oh, louco! Eu estou soltando até uns bichinhos amarelos! Eles são... Sou eu! É o Coronga! É o Coronga, filho! Amor, morte! Eu vou morrer! Deixa ela lá! Ah, vai derretir! Olha o Coronga voando aí, ó! Do teu lado! É o Coronga voando! Socorro! Nossa, agora a gente está no alto de um prédio! Meu Deus! Eu vou deixar cair! Oh, não, 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 não! Essa é uma das melhores animações divertidas que eu já vi no Stickman! Vai lá, vai lá, vai, tenta! Agora eu vou, eu vou, eu vou te dar uma bolada na cara! Uuuuuh! Você morreu sozinha! E você também! E eu também morri sozinha! Não, que deu uma ba... Ah, não! Meu Deus, eu estou com uma... Caramba, é difícil, né? Vem, mamãe, vem me enfrentar! Eu vou, agora... Caralho! Ah! Tenho um dano em você! Agora, está caindo tudo! Oh, não! Ah, não! Morre da luz! Morre, afogada! Muito pra... Muito pra... Vai lá! Vou dar uma picaretada na cabeça da mamãe! Vai! Não, não, não! Vem cá, vem cá, vem cá, que eu tenho... O que você fez em mim? Eu tenho uma arma! Tu! Tu! Eu tranquei seus olhos agora! Tu! Oh, não! Oh, você jogou uma TNT em mim! Uhum! Senhor! Eu não sabia que... Que feio isso! Que feio! Que feio! Que feio! Louco! Foi tão louco isso, gente! Eu amei! Galera, se vocês querem mais episódios do Stickman na luta, já deixa o like! Se inscreve! E ativa o sininho das notificações! Vai lá, Pepe! Vai! Oh! Não fui atrapalado por um trem! Você também! Eu não! Eu não! Você estava com sorvete! A gente veio parar no castelo! Você vai explodir, mamãe! Não! É um sorvete que você tem na mão, Pepe! Vai! 20! Ai! Vamos! Ai, meu Deus! Eu me teleportei pra sua frente! Ai! A boa! A boa! Tem menos de 15 segundos! Vai! Eu vou me teleportar de novo! Deixa eu pular! Deixa eu pular! Não, 9 e 8! Ai, vai explodir! Vai explodir! Agora não é possível! Eu tô te trazendo aqui! Uuuu! Boas! 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 Eu morri! 7,47! De novo, ó! Eu vou te cortar todinho! Vem cá, minha! Deixa eu te cortar toda! Porém! Dei um dono em você! Eu dei! Eu dei! Hoje a gente tá em cima de blocos de carinha! Essa não! Eu vou morrer afogado! A água tá chegando! Meu Deus! O que você fez? Oh, não! Uuuu! Eu te borrei! Puxa! Um milhão contra zero da mamãe! Um milhão? Um milhão! Porque tá um milhão a zero, né? Porque você só tá ganhando! Eu tô com oito e você tá com sete! Sérios? Eu não vi isso! Vai! Um, dois, três e gol! Ô, louco! Olha a minha espada! Cris, você vai me atacar com a música? Tua música é muito boa! Deixa eu escutar! Eu vou cair! Eu vou cair! Cair! Não! Então, galera! Eu espero vocês no próximo vídeo! Tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Beijinhos! Tchau! Tchau!